Bom dia a todos. Bom, cumprimento ao desembargador Agostinho como presidente da mesa e gostaria de cumprimentar, na verdade, o desembargador Antônio Carlos. Ele foi meu professor, então vocês imaginem a alegria que é estar ao lado de um professor e é uma baita responsabilidade num momento tão ímpar, numa discussão tão ímpar, quando ele nos faz lembrar tanta coisa. E agora eu só me lembro que ações em guarda de ações, porque antigamente nós tínhamos aquelas hipóteses das ações nominativas. Então, as ações... Perdão, as ações ao portador do Banco do Brasil. É, eram as ações ao portador do Banco do Brasil. E eu me lembro disso, gente, espera aí, não vou revelar a minha idade, mas era muito comum ao nascimento de uma criança os pais, avós e padrinhos darem aos seus filhos, netos, as ações do Banco do Brasil que viam no envelopinho. Não era isso? Pois é, então. Eu fui uma das beneficiárias e guardei isso a vida inteira. Era uma coisa muito especial. Cumprimento também ao meu querido colega Márcio, porque a gente, embora ele tenha saído, nos deixado, ou seja, não esteja mais no MP, nós já guardamos uma relação acadêmica de muitos anos, e é muito interessante estarmos juntos aqui, trocando. Temos muita coisa para debater. E a doutora Carla, quem eu conheci nessa manhã, e muito me alegra estar aqui. Bom, pelo que vocês já puderam ver, nós começamos a falar da responsabilidade dos administradores muito antes. Na verdade, essa é uma questão pontual e que causa bastante comoção, e não menos, uma comoção não menor no próprio judiciário, porque nós vamos estar atrelados a essas questões. Então, eu gostaria de começar conversando com vocês, fazendo um parâmetro do ponto principal. Na verdade, eu vou fazer também um cotejamento e trouxe algumas jurisprudências para acirrar bastante o debate. A nossa fala vai se ater bastante ao 1368D, especificamente nos itens 1 e 2, eu coloquei ali para ficar bem fácil para todos nós, que quer dizer, ou que promove ou propõe, o estabelecimento de limitação de responsabilidades de cada condomínio ao valor de suas cotas e, especialmente, autorizar a limitação da responsabilidade dos prestadores de serviços fiduciários perante o condomínio e, entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. Esse é o ponto nodal, até só pegando já, trazendo à baila os pontos reverenciados no painel anterior, ou seja, a razão de estarmos nesse momento. O outro ponto seria a adoção da limitação da responsabilidade limitada pelo fundo, sem a limitação de responsabilidade, somente abrangendo fatos ocorridos após a mudança. E aí é uma questão que a gente remete de novo à CVM, porque essa mudança também será promovida nos seus regulamentos internos. E também aí outra questão, será que nos próprios fundos, nos regulamentos dos próprios fundos, vinculada à regulamentação que a CVM fizer, a doutora Carla até vai pontuar algumas situações em que já foram promovidas essas alterações em alguns regulamentos, e isso eu acho que é interessante falar, mas a gente vai perceber que isso pode também trazer um problema, sem a regulamentação primária, prévia, da CVM. Bom, nesse ponto, ou seja, no ponto da 1368, nos itens que nós falamos, D e E, o escopo, ou seja, a finalidade da MP nos fundos foi exatamente desonerar certos prestadores de serviços na cadeia de investimentos, desde que o regulamento do fundo, e aí veja, a partir da MP, e posterior regulamentação pela CVM, voltando a rebater a questão anterior, estabeleça de forma expressa a responsabilidade limitada e não solidária dos prestadores de serviços fiduciários perante o condomínio e entre si ao cumprimento dos deveres particulares de cada um. Esse é o meu ponto de vista, vejam, essa é uma análise que fiz, da onde eu extraí que o objetivo maior era esse, promover essa desoneração, e aí remeto de novo vocês àquilo que já foi falado pelo doutor Ascioli, pelo doutor Gustavo Gonzalez. Mas é importante que a gente agora volte um pouquinho ao passado, e aí eu fiz toda uma construção para a gente entender essa trajetória, por que havia a questão da solidariedade. E eu acho que é uma trajetória que a gente, entendendo, pode ficar mais fácil para o próximo passo. Eu começaria aqui, eu vou trabalhar as instruções normativas 555 e a 578, essa 55 veio, ela revogou a 409, se eu não me engano, que era de 2004, e aí em 2014 nós estamos com essa instrução que especificamente no seu artigo 78 dispõe. Desculpe trazer os artigos, mas eu acho que falar, fica mais fácil a gente visualizar, porque o que eu quero é que nós cotejemos as disposições, ou seja, a normativa. A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados, direta ou indiretamente, ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele, contratados por escrito em nome do fundo. E aí eu lembro a vocês, como o doutor Ascioli e o doutor Gustavo comentaram no painel anterior, sob a esda 6385, essa possibilidade não existia, porque eram os próprios administradores que também geriam, que faziam tudo. Então, quando a gente pensa hoje nessa possibilidade de contratar terceiros para participar dessa atividade, realmente a coisa muda um pouquinho de figura, porque pode sair do controle, mas vamos lá, nós estamos crescendo nessa compreensão. O artigo 79, na mesma linha, vem dizendo para a gente o seguinte, a contratação de terceiros, aqueles terceiros autorizados pelo 78, devidamente habilitados ou autorizados para prestação de serviços de administração, conforme mencionado no 78, é faculdade do fundo, ou seja, o fundo pode ou não contratar. O fato é que todos acabaram, a partir do momento em que houve essa, vou aqui chamar de deixa regulatória, a contratar. E a gente vai ver por que isso foi feito. Eu vou falar um pouquinho desses participantes internos para a gente entender. Sendo obrigatória, entretanto, a contratação dos serviços de auditoria independente, referida no artigo 65, e quando não estiver o administrador devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação, os serviços previstos nos incisos 3, 4, 5 e 6 do parágrafo 2º do mesmo artigo anterior, que é o 78. E aí, olha só que interessante. Estou no crescer com vocês, para a gente estourar lá na frente. Os contratos firmados na forma do parágrafo 1º referentes aos serviços prestados devem conter cláusula que estipule a responsabilidade solidária entre o administrador do fundo e os terceiros contratados. A gente vai falar lá na frente, dos gestores, dos distribuidores, dos custodiantes pelo fundo, por eventuais prejuízos causados aos cotistas, em virtude de condutas contrárias à lei, ao regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM. Então, olha só, nós estamos construindo a ideia por que foi estabelecida uma responsabilidade solidária, para a gente entender por que agora se quer tirar essa responsabilidade solidária. Bom, é lógico que a CVM, ela não andava sozinha. Nós temos também o Banco Central, que estabeleceu lá na sua resolução 2.541, que regula a segregação de administração de recursos de terceiros, andando, caminhando junto com a instrução normativa da CVM, estabelece lá no parágrafo 1º a obrigatoriedade de as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BASEN promoverem a segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades da instituição. Perdão, da instituição. Já vai ficando cedo. Bom, voltando de novo lá, olha, o fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio, e aí eu não vou voltar atrás no conceito, até porque, nesse ponto, eu até teria uma crítica ali, e não uma crítica construtiva para somar ao que o desembargador Antônio Carlos comentou, eu particularmente acho que toda vez que o legislador chama de gato que não é gato, ele traz uma insegurança jurídica enorme, enorme, da mesma forma que, quando um juiz interpreta um instituto jurídico de forma diferente, ele também traz uma insegurança enorme. Imagina, é um condomínio, mas a este condomínio, que se chama fundo, nós não aplicamos as regras do condomínio. Então, imaginem vocês o que isso traz na cabeça daquele que vem investir no Brasil. É uma loucura. Como assim? É condomínio e não é? Bom, vou deixar essa até para o doutor Márcio ali na frente. Bom, daqui já deu para perceber que nós estamos no meio de uma atividade econômica e dentro do novo sistema elaborado pelo Código Civil, nós vamos encontrar lá no artigo 927 a cláusula geral de responsabilidade objetiva para as atividades de risco. Olha lá. Haverá a obrigação de reparar o dano. Desculpe eu estar lendo os artigos, mas eu acho que a gente só forma a nossa convicção quando a gente vem pautando, vem juntando essas ideias, linkando. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, em risco para os direitos de outrem. Bom, poderíamos nos perguntar, puxa vida, então, quer dizer, dentro dessa cláusula geral, eu teria aqui os fundos? Eu vou partir para o 932, 933 e 942 para a gente fazer aqui o fecho. São também responsáveis pela reparação civil, aí está lá, o empregador ou o comitente. Veja que a gente está lá contratando as pessoas, de acordo com toda a regulamentação anterior que eu vim trazendo para vocês, ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competiram e razão deles. Chego lá no 933 e vem assim, as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, 932, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados, pelos terceiros ali referidos. E o 942, então, que dá aquela pá de cal, já vem logo. Os responsáveis pelas ofensas ou violações do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no 932. Então, com isso tudo, já deu... Ah, espera aí, ainda tem mais uma. Eu vou trazer aqui à baila o próprio Código do Consumidor que, em um determinado momento, num julgado que eu quero analisar com vocês, um RESP que eu quero analisar com vocês, joga para essa cadeia. Ou seja, trabalha o artigo 14, veja, quando a gente, na minha concepção, o que eu adoto, quando eu analiso as hipóteses de responsabilidade pelo fato do serviço e a responsabilidade pelo vício do serviço no Código do Consumidor, ou seja, respectivamente, os artigos 12 e 14... Olá, desembargador Marco Aurélio, que bom tê-lo aqui. 12 e 14 do Código do Consumidor e 18 e 20, e 18 e 20 que fala especificamente dos vícios no serviço, no produto e no serviço, sempre me causa um pouco de perplexidade, porque, na verdade, muitas das situações que poderiam ser meros vícios acabam se transformando em defeito. Ou seja, eu tenho ali a imputação de uma responsabilidade pelo fato do serviço, como se fosse um acidente de consumo, o que é muito mais grave do que, efetivamente, o vício. Então, dependendo do dano que nós estamos apreciando, ou poderíamos estar lá no 14, que aí seria aquele dano maléfico, aquele dano, usando aquela palavra assim, bem, aquele dano maldito que não há como reparar a não ser... não há como substituir o produto ou o serviço a não ser reparar integralmente. E já lá no 18 e no 20, que cuida do serviço, eu posso ajustar. E aqui, a gente, dentro desse campo dos fundos, qual seria, efetivamente, o maior dano? O fato é que o STJ vem trabalhando essas lesões no campo do defeito. E por isso que a gente está ali no artigo 14, que também trabalha a responsabilidade independente da existência de culpa. E ela trabalha a responsabilidade solidária também entre os membros da cadeia. com isso tudo, o que a gente chega? Qual a conclusão de todo esse histórico normativo que eu cheguei? Que a contratação de gestor de carteiras ou de agente custodiante pelo administrador de um fundo de investimento perfaz uma cadeia de consumo, de modo que a responsabilidade solidária de todos os fornecedores de que dela participam. Puxa vida, eu construí tudo até agora. O que nós temos está aqui? É isso que aconteceu. E exatamente isso que o julgado que eu trouxe aqui, que vai... Ah, espera aí. É sempre assim, a gente vai no conjunto, mas vamos lá. Eu vou deixar o julgado para depois, eu vou seguir aqui o que eu idealizei. Trabalhando agora, deixando o julgado ali para frente, porque aí eu vou identificar as pessoas, os participantes. Quem são, afinal, esses participantes internos? Muito embora o doutor Gustavo tivesse feito menção à responsabilidade dos cotistas, ou seja, dos participantes externos, eu vou me ater nesse momento, nessa fala, apenas à responsabilidade dos participantes internos. E aí, quem seriam esses participantes internos do fundo? O primeiro deles é o administrador. O segundo, o gestor, que o administrador contrata. o terceiro, o distribuidor, veja, eu estou falando de um fundo já bem qualificado, ou seja, qualificado no sentido de bem mais estruturado. Eu tenho o custodiante e, por fim, eu vou ter o auditor externo, como vocês viram, há uma obrigatoriedade de contratação dos mesmos. E qual a função de cada um no contexto do fundo? Do administrador, ele é responsável legal pelo fundo, perante a CVM, ou seja, ele precisa de uma certificação, ele precisa estar credenciado. O gestor também tem que estar credenciado, não é isso? Isso até é uma situação recente. Compre e vende ativos para a carteira do fundo, é isso que o gestor faz. O distribuidor é aquele que comercializa as cotas e faz o quê? A captação de recursos. Veja quantas pessoas importantes eu tenho aqui atuando. O custodiante é o que guarda dos ativos do fundo. Ou seja, em função da segregação, eu tenho um CNPJ, ou seja, uma identificação fiscal, porque aqui a gente não está nem falando de personalidade jurídica, tira, mas eu tenho uma possibilidade de separar, visualizar, verificar, segregar, como a própria normativa fala, pelo CNPJ, os ativos pertencentes a cada fundo. E eu tenho a figura do auditor externo, que, na verdade, o objetivo dele, a finalidade dele, é justamente proteger os investidores cotistas. Pelo menos é isso que dele se espera. É essa a vontade. Nos atendo, então, nesses dois primeiros participantes, no administrador e no gestor, o que eu vou ter? O administrador, repetindo aqui, responsável legal pelo fundo. Ele representa e administra o fundo. e ele é também o responsável pela elaboração e divulgação das informações periódicas e eventuais. Ou seja, ele é o elo entre o fundo e o cotista. Ele é o elo. Ele é responsável, ele tem deveres muito próprios dessa sua atividade, como de informação. Lógico, a gente vai falar aqui que ele tem que ser diligente em quem ele contrata. A gente está falando por parte do cotista de fiducia, confiança. Mas, ele tem que transmitir isso escolhendo bem aqueles que para ele vão desenvolver a atividade. E o gestor, a seu turno, quem é? Olha a quantidade de atividade. Ele é responsável pelos investimentos realizados pelo fundo. É ele quem escolhe os ativos financeiros que irão compor a carteira, observando as perspectivas de retorno e risco e a compatibilidade com a política de investimento e os objetivos definidos no regulamento do fundo. Então, é o gestor que tem uma atividade ímpar, ele tem uma atividade especialíssima, que, obviamente, vai para além daquilo que o administrador representa. E, por isso, que, enquanto o administrador exige-se que seja uma pessoa jurídica, já o gestor tanto pode ser uma pessoa física como uma jurídica, desde que cadastrado na CVM como administrador da carteira. E aí, salvo o melhor juízo, o doutor Gustavo poderia esclarecer, ele precisa também de uma certificação específica, além daquela do registro da CVM. É essencial. Ou seja, é mais ou menos assim. O advogado só é advogado se ele tiver passado na prova da UAB. Então, o gestor só é gestor se ele tiver obtido a certificação. Sim, essa é a regra geral. a gente também procura lá em algumas situações da UAB usar algumas hipóteses de dispensa para não fazer a prova. Não é isso? Bom, continuando aqui. Aí sim chegou o RESP que eu quero apreciar com vocês. Por isso que era necessário eu falar lá das figuras dos participantes do fundo, justamente porque agora a gente compreende esse RESP, esse julgado que foi do ministro Salomão, egresso aqui do nosso tribunal. E aí ele vem dizendo o seguinte, direito civil, consumidor, recurso especial, fundo de investimento, banco da Amazônia, aqui envolve questões relacionadas à aplicação, banco da Amazônia, que é o administrador do fundo, subcontratação, gestão da carteira, e aí Banco Santos, vocês sabem todo o histórico do Banco Santos e o problema que ele trouxe, o Santos Assetment Management e a intervenção do Bacen, valores bloqueados, responsabilidade do administrador do fundo. Incide o CDC aos contratos celebrados entre os investidores não profissionais e aqui, por quê? Porque de regra são pessoas físicas, são aqueles investidores que apresentam vulnerabilidades, eu gosto sempre de lembrar nessas histórias daquele nosso parente que vai aplicar para receber na sua aposentadoria o retorno de uma vida inteira de trabalho, eu diria que esse é o vulnerável, ele não tem nenhuma expertise e por quê que ele, justamente porque ele não tem, ele vai buscar aqueles que têm e aí é que a questão começa a trazer essas necessidades de interpretação judiciais e instituições financeiras administradoras do fundo e a incidência da suma. A subcontratação de gestor de carteiras ou de agentes custodiante pelo administrador do fundo de investimento, como previsto nos artigos 56 e 57 da instrução 409, que é aquela que eu falei a vocês que foi revogada pela 555 de 2014 e a resolução do Bacen que ainda está em vigor, 2.451 e também a 2486 que vai falar como a segregação pode se dar, perfaz uma cadeia de consumo, de modo que há responsabilidade solidária de todos os fornecedores de que dela participam. O investidor em fundos, e aí aqui é um ponto que eu acho importante, porque ele também toca de novo na fala do doutor Ascioli, que menciona que um pouco de risco cada um de nós enquanto cidadão sofre na sociedade. Quando a gente aposta no empresário, quando a gente aposta, e quando eu chamo empresário eu digo que ele tem aquilo que eu não tenho, que é a audácia, ele vai ao mercado, ele investe o patrimônio pessoal dele, ele tem uma ideia, ele tem a capacidade intelectiva dele, coloca para funcionar, para trazer, na verdade, ele vai ter lucro, isso é uma questão inerente à atividade, mas ele vai proporcionar ao fim e ao cabo o desenvolvimento econômico e social de uma nação, e isso a gente não pode deixar passar. Às vezes dá errado, e se der errado, a sociedade meio que consentiu, e aí eu trago filosofando o contrato social de Rousseau, consentiu com aquilo, porque nós queremos sim o desenvolvimento econômico e social de uma nação, então se der errado para um empresário que foi totalmente diligente, aquilo tem que ser absorvido conosco mesmo, isso faz parte, diversos dispositivos na nossa legislação deixam isso claro, a sociedade tem que absorver determinados chamados prejuízos e entrar lá na fila, quando der, eu recebo, quando der, eu recebo, mas isso é consentido, isso é um consentimento velado, como foi o contrato social de Rousseau, mas é um consentimento, então nesse ponto, esse item 3 aqui tem tudo a ver, o investidor em fundos deve assumir os riscos de um retorno financeiro não tão rentável, ou mesmo de prejuízos decorrentes da natural flutuação do mercado de valores mobiliários, cuja sustentação depende de inúmeros fatores de ordem econômica nacionais ou internacionais, está aqui, um pouco da responsabilidade todos nós temos, nós não podemos querer ser investidor, investidores ainda que vulneráveis e não assumir risco nenhum, porque o fundo ele é sim uma atividade de risco, é diferente de uma caderneta de poupança, se eu faço a opção por esse tipo de investimento, um pequeno risco eu vou assumir, desde que seja um risco do mercado, eu não estou falando aqui de um risco de falta de diligência, de falta de informação, de má gestão, mas é um risco que naturalmente pode acontecer, até porque no desenvolvimento da atividade econômica, situações ocorrem sem que possam ser imputadas diretamente ao administrador, ao empresário. Porém, seguindo aí o julgado, a perda dos valores investidos pelo consumidor em razão do bloqueio determinado pelo BASEN no Banco Santos, que foi esse o problema de fundo, não se insere nos riscos naturais inerentes ao mercado de capitais, escolha mal feita no tempo errado, muito menos se assume como possível uma perda decorrente de notórias irregularidades praticadas pelas instituições subcontratadas e que culminaram em sanções de ordem administrativa, civil, criminal e todos. No caso, responde o Banco Amazônio, o BASA, como administrador do fundo de investimento pelos aportes realizados por seus correntistas e que, em razão da subcontratação da gestão das carteiras, foram bloqueados por ocasião da intervenção do BASEN no Banco Santos. Veja que esse julgado de 2014, concentrâneo com tudo aquilo que a gente estudou, e aí chegamos no ponto da medida provisória 881, tem hora que o negócio aqui não anda, gente, por quê? da medida, estranhando ali uma balança, que coisa, porque se deparou que, nesse momento da medida provisória, se percebeu que o custo operacional do fundo estava extremamente alto, tornando-se desvantajoso, o que, ao fim e ao cabo, também interfere na possibilidade de desenvolvimento promovida pelas indústrias, porque o fundo vai atrás de quê? De ativos, onde estão esses ativos? No mercado, fazendo o quê? Promovendo desenvolvimento econômico e social. Ora, se eu estava tendo muita responsabilidade, ou seja, nós estamos falando de responsabilidade solidária do administrador que saía contratando para profissionalizar um fundo em busca de melhores ativos, melhores aplicações, mais desenvolvimento. Eu estava dando a ele o quê? uma baita responsabilidade, uma responsabilidade que ia mesmo de super-homem. Aliás, no outro dia, eu tive um caso muito interessante, e eu quero aqui fazer uma digressão, porque foi muito interessante, uma situação, num processo, onde havia ali um depositário de alguns bens da massa falida. E esse depositário era um ex-funcionário que tinha ficado lá tomando conta do resquício da massa, e, em um determinado momento, ele saiu, foi embora, tal, e o processo continuou e acabou responsabilizando esse depositário pelo sumiço do maquinário, já bem velho. E aí, a advogada, fantástica, digo aqui, que vem numa petição, diz assim, olha, realmente os bens sumiram. é que o depositário esqueceu de contratar a Liga das Nações, os super-heróis, não sei o quê, para tomar conta, porque uma área no lugar de risco, que era na Avenida Brasil, não tinha como acontecer outra coisa. Mas eu achei tão legal que, realmente, o que se quer, muitas vezes, do administrador é que ele seja um super-homem, ele tem a Liga das Nações atrás, ele vai monitorar todos os espaços. Mas vamos lá. quando isso acontece, o que acontece? Maior taxa de administração, mais difícil a aproximação e o investimento nesse tipo de investimento, maiores, menores aportes nesse tipo de investimento. O que vem, vou correr, vou correr, vou correr. O que vem, então, de novo, a medida provisória fazer? Cinco minutos, mas eu vou acabar. A pergunta maior, por que, então, limitar a responsabilidade dos prestadores de serviços fiduciários perante o condomínio e, entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um sem solidariedade? Não podia deixar de trazer aqui essa notícia da Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e Mercado de Capitais, que é agora de 7 de agosto, eu coloco ali para vocês, bem grande, para todo mundo ver, deixa eu só puxar aqui, agora não dá, mas eu vou puxar aqui, vai dar certo. Olha lá, captação líquida dos fundos de investimento, mas que triplica em 2019. Volume de R$ 161,7 bilhões foi registrado de janeiro a julho deste ano. Multimercados e ações lideram os aportes. Os fundos, perdão, a indústria de fundos alcançou R$ 161,7 bilhões de captação líquida de janeiro a julho deste ano, valor 226% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com o boletim da Ambima, os aportes foram liderados pelos fundos multimercado e de ações. Multimercados, eu tenho diversos tipos de ativos dentro desse fundo e de ações, que somaram R$ 37,9 bilhões e R$ 32,6 bilhões respectivamente. Vou voltar aqui para o meu slide que a notícia foi dada. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu transcrevi. Bom, como é que eu vou, por que essa medida então começou a trabalhar a questão da mudança de foco no tocante à responsabilidade? Na verdade, a CVM já vinha trabalhando num ponto de levar em consideração especificamente a conduta de cada um desses participantes. A gente tem votos e tudo mais. E isso você nota especificamente na própria instrução normativa em alguns dispositivos. Eu aqui trouxe, vou adiantar, porque a hora se impõe, mas eu aqui trouxe já o 33 da 578. A 578 também é de 2014, ela também vem na mesma linha para trabalhar. Olha lá o que ele fala no 33, parágrafo 5. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, que fala da solidariedade, como eu já li para vocês, o administrador e os demais prestadores de serviços contratados respondem perante a CVM na esfera de suas respectivas competências por seus próprios atos e omissões contrárias à lei, ao regulamento, ao fundo ou às disposições regulamentares aplicáveis. Ou seja, não passou o despercebido da CVM a atuação, a necessária atuação diligente também dos participantes internos. Não é só o administrador, mas aquele participante como gestor que tem uma atividade fantástica. O gestor é um cara especial. quem conhece o gestor sabe disso. Ele sabe, ele está, aqui eu trouxe até uma figurinha dele no laptop, ele fica full time ali olhando o que está acontecendo, onde eu vou, para onde eu não vou. É o tempo todo. Quem convive com um sabe como até pode chegar a ser muito chato. Mas vamos, pode até acontecer, porque só fala de investimento o tempo todo. Imagina. Bom, o fato é que esse ponto também vinha sendo observado pelo judiciário e aqui eu peço venha ao meu tribunal, meu querido Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para trazer a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque a gente estava comentando, muitas vezes, é difícil. E São Paulo, como fervilha as questões, eu trouxe aqui uma jurisprudência, também recente, agora de maio, sobre a responsabilidade dos auditores, apurada, reconhecida pelo tribunal. Então, olha só, aqui já numa demonstração flagrante de que, na verdade, a gente vai além, já vinha vindo, vamos assim dizer, numa tentativa feroz de responsabilizar cada um pelos seus atos, e aqui o auditor independente. Olha lá, deixa eu ver, eu acho até que eu sublinhei, eu sublinhei ali, é esse o julgado, é a KPMG, como auditores independentes, e Francesco Luíde, que era o gestor, e ali eu tenho a agropecuária. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês, cerceamento de defesa, não houve, legitimidade, não houve, legitimidade para responder conjuntamente à pessoa jurídica, mérito, responsabilidade subjetiva. Olha, obrigação de meio e não de resultado, existência de indícios, aqui quando a gente fala de meio, é pela atividade de meio, então justifica aquele item 3, daquele RESP que eu trouxe aqui, que eu mencionei anteriormente, que um pouquinho de risco o investidor sofre, e pode sofrer porque a atividade do gestor é uma atividade de meio, o que vai acontecer lá na frente, ou seja, o resultado, ele pode fazer tudo para ser o melhor, mas em função de situações alheias à sua vontade pode ser o contrário. Vamos lá, existência de indícios concretos a evidenciar culpa nas modalidades negligência e imperícia por atuação em desacordo com a boa técnica esperada. E aqui a gente toca um pouquinho da questão do ato ilícito, por isso que nós passamos por esses elementos da culpa, reflexos no sistema financeiro, possibilidade de ser discutida a questão no âmbito da responsabilidade civil independentemente da instauração de inquérito ou condenação administrativa ou criminal, considerações acerca da atividade do auditor independente e do relatório da comissão de inquérito do Bacen, deficiência na prestação de informações públicas que acarreta dano social, passível de indenização quando comprovado o prejuízo, inexistência de responsabilidade solidária entre o banco falido e a empresa de auditoria que respondem por condutas diversas, mas que não eximem a responsabilidade atribuída a cada um. Eu achei esse julgado fantástico para essa conclusão. Tanto o administrador fiduciário como o gestor de carteiras de fundos devem agir com a diligência adequada em busca do melhor resultado possível, sendo certo que a diligência em questão não abarca a garantia da obtenção do resultado positivo, uma vez que a obrigação que assume é de meio e não de resultado. Eu sei que eu falei rápido, desculpe pela exposição dos artigos legais, mas eu acho que num cotejamento fica mais fácil a gente compreender o encadeamento e aí, para não dizer, esse é o vício de professor, tem que mostrar ali, então vamos lá. Muito obrigada a todos, um bom dia. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti .